Departir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir, departir o pão Lá no deserto a multigão Conforme segue o bom pastor Concede e busca a nova palavra Jesus tem perna e reparte o pão O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos Para partir, departir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir, departir o pão Na Páscoa nova, na nova lei Quando o amor usa até o fim Partir o pão e se serve o corpo O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos Para partir, departir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir, departir o pão E nos ensina a abrir as mãos E nos ensina a abrir as mãos